Às vezes eu me pergunto, nos processos de autoconhecimento, por que a negatividade é tão negada pelas pessoas. É natural que quando a gente conheça alguém, quando a gente se encontra pela primeira vez, a gente sempre queira mostrar o melhor da gente, a melhor versão, as melhores ideias, os melhores sentimentos que a gente pressupõe que sejam. E isso até no ambiente terapêutico acontece. O terapeuta vai mostrar o melhor dele e o paciente também vai mostrar tudo o que ele tem de bom para o terapeuta no intuito de ser amado, de ser aceito, de ser querido. Mas, em paralelo a isso, tem sempre uma parte nossa que é negada que a gente poderia chamar a nossa negatividade ou a nossa sombra. E essa negatividade, ela tem uma força muito grande, tem uma carga energética muito grande. E a gente gasta muito energeticamente para manter isso escondido e fechado a sete chaves. E num processo terapêutico, talvez esse seja um dos maiores desafios. Como você convencer a pessoa de que é tão relevante saber dessa parte dela sombria que ela esconde, porque ela acha que não vai ser aceita, de como isso tem um valor terapêutico. E aí a gente poderia pensar também que na transferência negativa, em toda essa parte que é colocada pelo lado o mal e o bem. Como se a gente fosse dividir a parte boa da parte negativa da pessoa. E eu sempre tive uma desconfiança muito grande da bondade que não é acompanhada da maldade e da negatividade. As pessoas, ditas boas, que não conseguem expressar raiva, que não conseguem expressar algo nelas que não funciona bem, sempre me fazem desconfiar se essa bondade é realmente genuína. E chega a tal ponto, quando eu falo de negatividade, pensando nos dias atuais, a negatividade negada individual de cada um de nós de alguma maneira vai sair de uma forma atuada. E muitas vezes a gente vê coletivamente na sociedade acontecendo expressões de violência, de destrutivas, que, a meu ver, tem muito relação com a negação generalizada de todas as pessoas da própria sombra. E isso eclode socialmente com situações de violência extrema que são expressas no coletivo. Então, isso mostra a importância que as pessoas possam, do poder disso, para as pessoas entrarem em contato com isso, para que elas possam ter mais controle sobre esse lado delas. Se você tem um inimigo, nada melhor do que você manter ele debaixo dos seus, da sua vista, dos seus olhos, para você ter algum controle sobre ele. Então, se você não pode olhar para partes suas que não são bem-vindas, elas vão aumentar de tamanho. Quanto mais você nega, mais o monstro aumenta. E na bioenergética, a gente tem uma atenção muito especial com essa questão. E a gente faz até um trabalho sobre o diabo, entre aspas, o nosso diabo, o nosso lugar onde a gente esconde o nosso núcleo, que tem uma resistência e tem um esconder do que a gente não aprecia. E a gente não aprecia naturalmente porque alguém disse para a gente que aquilo era ruim, até que ponto necessariamente isso é ruim. Mas, com certeza, se você não pode mostrar, provoca um desequilíbrio energético em você porque você vai ter que gastar um tanto da sua energia para cuidar da sua imagem, para você parecer alguém que você, no íntimo, não é. então eu tenho um pouco de relutância com essa venda exagerada hoje em dia do amor, do amor, do amor, dessa falação sem fim da bondade, do amor e da caridade, de vamos nos gostar, somos todos ótimos e maravilhosos e isso para mim é muito perigoso porque o que a gente vê em termos de atuação no dia a dia é exatamente o inverso. Se somos tão amorosos assim, tão próximos, por que que as coisas estão tão fora de controle não digo só que no nosso universo Brasil e tal, mas no mundo inteiro, né? Se a gente é tão equilibrado e tão maravilhoso assim, que espécie de fenômeno é esse que acontece hoje em dia que a gente vê olhos vistos aí toda hora situações de violência extrema, né? Então, para mim, isso nada mais é do que uma confirmação de que se a gente fecha isso vai sair de uma outra forma, né? Seja nas violências igual aconteceu outro dia em São Paulo, nas escolas, né? guerras e situações de violência doméstica e por aí vai. Então, se a gente quer diminuir esse tipo de ação, né? De situação que acontece no mundo, esse equilíbrio individual de cada um tem que acontecer. Senão, a gente está correndo o risco de destruir tudo como se fosse uma grande bomba, né? A gente não olha para a nossa bomba interna e vamos explodir o mundo, né? Como é viver a negatividade de maneira saudável? A primeira coisa para você viver essa negatividade de uma maneira saudável é você conhecer internamente todas as nuances da sua sombra, né? A sua inveja, o seu egoísmo, o seu narcisismo, a sua competitividade, o seu desejo de destruir coisas, né? Como se você tivesse que entrar em contato com todos esses elementos da sua personalidade e aceitá-los, né? Como fazendo parte de você. Como se você falasse essa parte em você existe. Olha para ela, cuida dela e a partir do momento que você conhece bem, que você cuida dela, você não vai deixar ela sair atuando pelo mundo sem controle, né? Então, o desconhecimento faz a gente ficar em grande risco, né? se você pode trazer a sombra, quanto mais você se afasta dela, mais ela aumenta. Então, se você quer ter controle sobre esse lado, você tem que se aproximar cada vez mais e ter intimidade com essas características suas para você falar, ok, como eu vou usar isso aqui que eu tenho? Em que momento eu posso lançar a mão dessa característica minha de uma forma ética, né? E cuidadosa, que não seja destrutiva. Mas isso só pode ser usado como como força quando sai do porão, né? Enquanto está preso é perigoso. Se você abre e conhece, vira uma força de vida. Então, a negatividade quando ela fica aberta, ela é força de vida. só que você tem que ter essa consciência de como usá-la, né? que você fazendo uma coisa que você tem que ter tem que ter